E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre coisas que falam para uma cacheada. Você não vai mais alisar? Não. Dá trabalho, né? De acordo com esse gráfico cientificamente elaborado e preciso, nós gastamos em média duas horas arrumando o cabelo, bem semelhante a quem tem cabelo liso. Porém, cerca de 30 minutos a mais. Apenas nos olhando no espelho. Esse cabelo só abaixa com água, hein? Você não acha o seu cabelo muito volumoso? Tanto quanto lindo. Como que você faz para lavar? Assim. Você vai sair com esse cabelo? Por que você não prende seu cabelo? Porque eu fui analisar e percebi que a população carcerária já está bem grande. Seu cabelo molha? Molha. Você guarda coisas no seu cabelo? Não. Você gasta muito com creme, hein? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhá-lo. Você também pode me seguir pelas redes sociais. E aí E aí E aí E aí